Ninguém viu quando as portas se fecharam Ninguém viu quando o choro disfarçou Acreditou sem ver o resultado Foi provado pra ser aprovado Ninguém viu quando o tempo te cansou Ninguém viu quando o rio se secou Teu sorriso no caminho se perdeu Quando saiu de cena só pra conversar com Deus Ninguém viu quando o mar não se abriu Ninguém viu quando a multidão não te ouviu Mas foi no anonimato onde eu cresci Ouvindo Deus falar pra mim Eu te vi perdendo pra poder ganhar Eu te vi descendo pra poder crescer Enquanto cuidava das ovelhas Eu cuidava de você Eu derramei minha graça pra você cantar Eu te enchi de forças pra me adorar Eu te levantei para poder profetizar Que os ossos secos viverão E hoje aqui ouça a voz de Deus Dizendo assim Eu cheguei Vou te descansar Feridas abertas Eu irei sarar Coração aflito Irei alegrar Se estiver caído Vou te levantar Lá na tua casa Hoje tem milagre Na tua família Tem libertação Se não sente mais a minha glória Renovação Sinta e adora Agora 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 Receba a ousadia E o cor que dá minhas mãos Seja agora transportado com minha unção Agora 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 Eu cheguei Vou te descansar Feridas abertas Eu irei sarar Coração aflito Irei alegrar Se estiver caído Vou te levantar Lá na tua casa Hoje tem milagre Na tua família Tem libertação Se não sente mais a minha glória Renovação Sinta e adora Agora 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 Receba a ousadia E o cor que dá minhas mãos Seja agora Seja agora Transbordado com minha unção Seja cheio agora Batizado agora Curado agora Renovado agora Transformado agora Tem vitória agora Sinta minha presença E adora Eu nunca me esqueci de você Lembro de cada detalhe Desde quando nasceu Ninguém te viu Mas quem te viu Foi eu Quem te viu Foi eu Quem te viu Foi eu Eu nunca me esqueci de você Aí 解釋 Quando nasceu Tudo aqui Entendo Beim